Bora ninjão Deixa que eu vou Boa, boa Ah, eu quase não Sem boost Nossa, o cara passou bonito por ser um inimigo Eu passei sem boost Passou bonitaço em ser um inimigo Bela save Pega, pega Nossa Quase Deu um pinte Caraca, quase fiz Não vai dar Tô zerado aqui Eu pego Tô no gol Agora eu tô full Que isso filhão Tô 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 zerado Tô 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 Não Tô 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 Ah, não deu Nossa! Não deu pra pegar Nossa, ele errou! Boa! Feito! O cara não penceu! Por isso que eu deixei Nossa, o cara vira na fúria Cara não ia tirar com a bola Ele tava vindo, mas tava rápido demais Não ia tirar Uma coisa que eu não entendo é a aceleração Dessa bola Ela consegue acelerar mais que o carro Basicamente, só que ela vai perdendo Velocidade Diferente do carro Uou! Ops Emporre o cara Ops Ah, pegou meu boost Vindo o gol Ops, o cara fraguiu aí Tô voltando Quase Enfim Tô? Tô? Consegue? Não vai dar Eu tô sem bolso Os cara também tão, os cara tão zerado Só esse cara que tem, o outro tá zerado Consegue chutar? Não vai dar Tá difícil Ai! Eu não vi você, que saco Eu tava com a câmera na bola Putz Não é? Eu dei aquela curvinha Da parede Me atrapalhou Olha o passe Opa! Que passe mano Que isso Olha que isso mano Passe Passezão no freestyle Olha lá Sem comentário Nossa O cara tentou fazer uma defesa muito diferente O cara se dobrou todo Isso O cara entregou mano O cara é cara no fake Eu não consegui fazer o que eu queria Olha o meu carro Ah Não upei Tão gravando ainda Última partida Então eu vou comer Os dois comem ai O que? Sem boost Sem boost Quase 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 Boa consegue? você acredita que eu errei o boost pequeno? eu passei encostado nele você vai atrasar? acho que sim errei sem boost não vai dar pra fazer melhor só que fazer melhor né eu pensei que ia planar ah não tô meio olé do macaco louco azaral com mãos do cara fica a dica que meu rocktrick deu uma travadona aqui parou já chego atrasado não acredito, o cara dominou bem velho é é é é é é é é Ah não Nossa, eu tô jogando mal Eu cometi um erro muito forte Nossa A culpa é minha, total Tá bom né Olha esse bouncer dessa bola Que nojo Não, não vai 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 Ah, errei tudo aqui Peraí, peraí Boa Errei, errei Também achei que tinha acertado Vai passar na minha frente Boa, ninja Nos Boa Calma Eu vi que ele errou Deu pra ver ele na camerazinha Nós dois acertamos essa bola E aí E aí E aí E aí E aí Não. Paz! Aê! Foi difícil, hein? Caraca! Não ia, mano! Nossa, a gente deu sorte que o outro cara foi no boost, velho. E o outro cara tentou me bater, mas eu consegui de bra... que vontade de... ... 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